E... voltamos com mais Total War Troy. Galera, como o mapa desse jogo é bonito. Olha essa fonte termal, o vulcão de Filotera. Aqui reza a lenda que olimpianos e titãs enfrentaram-se. E o mundo ancestral de homens foi perdido. O único vestígio é uma ferida aberta na terra. O mapa desse jogo é bonito demais, né? Bom, vamos continuar a história de onde... a campanha de onde a gente parou. Eu tava indo atacar os caras aqui com uma facção em formato de útero. E a gente vai acabar com eles nesse vídeo, provavelmente. E nos defender dos saqueadores aqui, né? Que tão aqui roubando nossas terras aqui. Mas não tá dando nada. Tipo, eles tão saqueando, mas a ordem pública tá maneira. Bom, vamos passar aqui. Estrutura danificada em Glar. Eu não tenho dinheiro. Vou ter que esperar o próximo turno. Aê! Prece de Ares atendida. Nível de culto de Poseidon subiu. O que que é isso? Loucura! Há muitos rumores de que um de seus heróis sentindo-se desprezado pelo destino está tramando uma vingança contra você. Nossa! Como assim, doido? A motivação dele diminuiu. Nossa, um evento. O que é isso? Aconteceu um evento que prejudicou a motivação do cara, mano. Cê tá doido? Vamos consertar os lugares que tão quebrados? Ahn... Tem uns lugares que tão quebrados, né? Ahn... Acho que é Glar, não é? Glar aqui em cima tá quebrada. Ou já consertou, já? Aqui. Pronto. Conserta aqui. Ahn... Vou continuar me curando aqui. Só que eu vou descer, na moral. Ou eu venho pra cá? Putz, agora eu tô em dúvida. Tá. Cadê meu barco? Cadê meu pessoal? Agamemnon's kid. Primeiro eu acho que é bom a gente tomar essa cidade aqui, que é a capital dele. E depois tomar Paros. Mas vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pro meio. Eu vou tomar Naxos. Se aquele cara fizer um cerco, eu vou largar ele sozinho. Que essa eu quero pra mim. Eita, deu uma travada. Aí voltou ao normal. Mas eu passei o mouse em equipamento. Ele deu uma travada. Aí travou de novo. Voltou ao normal. Que estranho. Tá, eu vou tomar essa cidade pra mim depois. Cadê meu outro personagem aqui? Cara, os caras são tudo puto comigo. Os meus aliados, né? Vamos acabar com esse saque aqui. Vamos acabar com essa balbúrdia. Criminoso. Bom. Vantagem eles não têm. Guerreiros de clava renomados são um problema. Eles têm bônus de investida. A gente tem que acabar com esses malucos. Como é que vai ser o mapa? Tá. Nossas unidades aqui têm bônus de investida também, não tem? Causa medo. Ataque de flanco aprimorado. Beleza. A gente vai acabar com ele. E tamo aqui, mano. Tamo aqui com os nossos... Olha esses malucos aqui, cara. Com porretão. Caramba, é pedra, mano. Tá protegendo o quê? Esses negócios no peito aí. Tá, vamos lá. O inimigo começou meio ferrado das pernas, né? Eu vou atacar pelas árvores, na moral. Vamos lá. Vamos avançar. Atacar pelas árvores vai deixar tudo mais fácil que... Os... Nossa, eu odeio ler as coisas em português. Os skirmishers que jogam lança não vão dar conta. Esses aqui também têm umas clavas, ó. Esses caras seriam muito bons terem um exército. Vamos lá. Tamo chegando. Eles tão cansados porque eles tavam saqueando. Mas a gente tá na vantagem. Antigamente, em Total War, saquear te dava mais moral. Eu não sei por que eles foram removendo esse... Esse feature. Que o saque dava mais moral. Acho que a partir de agora, ele deixa cansado, né? Antes o saque era uma coisa que... Fazer a gente ter uma invasão mais... Ter uma invasão mais segura na hora de atacar. Vamos lá, vamos pra cima. Essa é a sua demanda. Vamos lá. Vamos lá. Essa música? A saúde tem acertado seus unidos escondidos. Destrói os fãs. Não ativem! Música boa, mano. Vamos lá. Vamos flanquear. Quando esses caras chegarem aqui, a gente... Não chegar aqui do lado. Vamos lá, pelas costas. Vai sobrar nada, mano. Toma. Vamos usar o nosso general. Vamos usar o nosso general pra atacar. Vamos forçar os caras ali. Das azagaias ali pra atacar a gente. Pra eles não ficarem atirando. Eu tô começando a gostar da música do... Do Total War, Troy. Tô começando a achar que é uma das coisas mais legais do jogo. Ó, ó, ó. Toma! Beleza. O Charge bolado aqui. Cercamos aqui. Agora aqui. Vamos ir pegando os caras pelo lado. Ué, o cara ativou a habilidade já? Ah, ele tá com o Aniquilar ativado. Toma. Toma nas costas. Só lapada nas costas. Guerreiros de clava renomados. Vocês vão tomar. A gente tá ganhando. O cara tá fugindo da gente. Ah, ganhamos. Vitória. Eu vou atrás desse maluco aqui. Eu não vou deixar ele fugir, não. Mata o general inimigo, doido. Vai atrás. Toma. Eu vou matar esse cara. Não vou deixar ele embora, não. Toma. Toma. E... Toma. Morreu. Não morreu. Mata. Morreu. Boa. Ele ficou ferido, né? Bom, a motivação tá subindo. A gente tem que usar ele pra lutar agora, né? Ahn... Fazer uma troca. Fazer uma troca. Ih, correu. Não morreu, não. Eu vou... Ah. Vou terminar de acabar com esse cara aqui. O general morreu, né? Agora é outro. Adeus, né? Eu não vou nem lutar. Ahn... Acabou, maluco. Mais motivação do que... Nossa, GG. Escraviza eles. Beleza, ganhei dois de motivação. Destruímos os Beosses. Eu tenho o que é necessário. Ahn... Vamos pegar aqui. Terror de Ares. Isso é bom? Eu acho que isso é bom, né? Sangue de Hércules. Dá mais ataque corpo a corpo. Rapaz. Ele é porradeiro. Ele é tanque. Vamos pegar Terror de Ares. Pra gente poder assustar os inimigos. Victory Taste Sweet. Vitória tem um gosto doce. Gostei da frase dele. Bom, agora o certo é mover esse cara pra cá. Pra gente sair tomando os territórios aqui, né? Vamos ficar aqui na beiradinha. Eu... Ah, eu tô com uma coroa aqui. Eu tô com um de motivação. Ou seja, eu não vou mais trair o Agamenon. O Agamenon, não. O Menelaus. Ah, acho que eu posso mandar esse cara lá pra baixo, galera. Mas vamos ver aqui. O nosso exército aqui... Ele tem que ser... Ele tem que ser muito mais poderoso pra gente poder descer e conquistar lá embaixo. Depois eu vejo isso. O Demo Leão... O Demo Leão tá com menos um de motivação, desgraçado. Vamos ver se a gente pode entrar em guerra com esse pessoal daqui e tomar Locrida e Rio... Nossa, que nome zoado. Vamos ver como é que a gente tá de diplomacia com o pessoal de Opus, né? Cadê? Aqui em cima. Esses aqui são outro povo. Eles são os Eólios. Eles são aliados de... Pitya, Spernia... Nossa, que nome zoado, hein? Eles estão em guerra com Etólios. Esses caras aqui são o quê? Eles são meus aliados defensivos. Olha, aqui eles não vão me atacar. Se eu expandir pra cá. Acredito. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que aqui eles não vão me atacar se eu expandir pra cá. Mas vamos manter a gente aqui parado pra... Pra poder recuperar a vida que foi perdida nesses combates aqui. Até porque aqui precisa recuperar também, né? Vamos vir pro Menelaus. Menelaus. Ah é, a gente tinha acabado de passar o turno, né? Agora que eu tô vendo. Ahn... Cadê os lugares que dá pra construir? Herói guarnecido? Porra, Demoleão. Você tá guarnecido porque... Precisa, né? Tá, vou mover ele. Pronto. Você tem que ficar aqui se curando, maluco. Não dá pra te mover agora. Permutas espiradas? Madeira por comida? Ih, esses caras não gostam muito de mim. É, esse cara não gosta muito de mim, não. Recusa. Vamos pegar um aliado aqui pra gente conseguir mais permuta. Abandona, negociação. Vamos vir aqui. Acordo rápido. Acordo rápido. Eu quero... Vamos fazer acordo com o Aquiles? Putz, o Aquiles quer pedra. Caramba. Ahn... Micenas. Hum... Argus. Argus tem muita coisa, cara. Ítaca. Eu acho que eu vou fazer acordo com... Eu vou dar... Eu vou dar... Pedra pro Aquiles. E vou pedir comida. Vamos lá, Aquiles. Não. Cinco turnos, vai. Cinco turnos porque... É o suficiente. Vamos lá. Duzentas pedras. E... Seiscentos de comida. Setecentos. Oitocentos de comida. Maluco. Um car de comida, Aquiles. Que isso, mano. Vambora. Cinco turnos. Obrigado. Beleza. Sanamos aqui o problema de alimentação que a gente tinha por conta dos três exércitos. Vamos passar o turno agora. Tem construção disponível aqui embaixo, né? Isso aqui vai dar mais madeira pra gente. E vai diminuir a satisfação em sete. Caguei. Vambora. Nível de culto de Ares subiu. Troia se recupera. Ah, o pessoal se recuperou do terremoto. Então invadir Troia não rolou, né? Naquele turno lá. Ela se recuperou muito rápido. Vamos lá. Postura normal. Ué, o exército dos malucos foi pra onde? Ih, rapaz. Filho da mãe. Olha isso aqui. Não. Eles vão tomar minha cidade. Ai, tá de sacanagem, velho. Tá de palhaçada, né? O cara deu a volta. Tá bom. Tá bom. Vai ser nessa, né? A gente vai ficar nessa. Ele toma Ios. Eu tomo a cidade dele. Ele toma Ios. Eu tomo a cidade dele. Beleza. Não tem nem como dar upgrade aqui. Tá, vamos tomar... Vamos tomar a capital dele. Deixa eu ver a guarnição. A guarnição é bem poderosa, né? Eu acho que nesse turno não vai rolar. Obviamente, né? Cara... Eles ferraram a gente, né? A gente consegue tomar essas idades tranquilo. Vamos fazer uma arma de cerco aqui. Vitória Cadmena? Não. Eles ferraram a gente, né? Vamos parar pra pensar. Eu vou ter que mover o meu... O meu... O meu exército pequeno pra cá. Pra ele poder me ajudar aqui nessa... Nessa invasão aqui, né? Vamos lá. Eu ainda me curo um pouquinho fora do meu settlement. Isso é interessante. Com esse exército pequeno, eu acho que eu consigo... É... Ajudar eles ali. Bom... O exército de Demol-Leão tá quase... Tá quase curado, né? Acho que eu posso começar a atacar... Os lugares aqui dos inimigos. Acho que já tá... Já tamo pronto. Então, inimigo... Inimigo aqui do lado. Precisamos conversar. Vamos entrar em guerra numa boa. Na moralzinha, Ileu. Eles têm aliados? Hum... Ah, mas aliados deles estão lá em cima, né? Cara, é o seguinte. Eu não vou chamar os meus, beleza? Vou acabar contigo. Não vou nem chamar meus aliados. Vindicatão através do conflito. Você que pediu... Você que pediu... Cara, nem pediu, tá ligado? Ah... Cinco... Ah, já tem um exército fraquinho aqui, ó. Ah... Tem uma guarnição... Bem boa aqui. Tem umas unidades fortes aqui. Deixa eu ver aqui. Caramba, é uma cidade Opus. Eu pensei que fosse um settlement. Acho que não tem problema não, né? Vamos fazer um cerco. Em um turno, eles vão começar a sofrer fadiga, né? Caramba, mano. Maus augurios. A mulher ferrou a gente, a... A vidente. Desgraçada. Eu jurava que a gente ia conseguir... Uma prece boa ali. Vamos passar o turno, então. Ah, filho da mãe. Tomou a cidade de Ios. Eu sabia que ele ia fazer isso, né? Acho que nem vale a pena tentar defender. Tipo, fazer uma defesazinha... Pra exaurir as forças deles. Nem vale a pena. Será que vale a pena? Só pra gente tentar matar o general deles? Vamos tentar? Só pra ferir. Só pra prejudicar eles. Vamos lá. Vamos pra cima. Pra cima. Meter flechada... Nos malucos de clava. Não vai adiantar nada, mas vamos lá. Cadê o general inimigo, hein? Cadê o general? Tá parado aonde ele? Ele tá atirando. Olha que desgraçado, mano. Cara, olha essa colisão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu personagem não conseguia andar porque tinha uma colisão ali enchendo o saco. Vai, doido. Vai, doido. Caramba, olha o dano, cara. Da flechada que tá voando. Nossa, tá pegando em mim. Mantém. Mantém, maluco. Caramba, não é possível. Nossa, cara. Chega. Ah, não, não deu. Nem sequer deu pra chegar no general inimigo. O cara já fugiu, mano. Aí não tem graça, mano. Nem conseguimos chegar no cara. Só sobrou os arqueiros aqui. Aí não dá, né? Escudos são muito fortes nesse jogo aqui. A gente nem acerta. Beleza, a gente tentou, né? Beleza, a gente tentou, né? Ok, não valeu a pena aquela luta lá. Uma perda de tempo. Aqui, rebelião iminente? Que rebelião iminente? Aqui nessa província? Como assim? Por quê? Tá, uma vez que eu unificar, não vai dar merda, não. Ahn, os caras... Eu vou ter que esperar mais um turno com os caras aqui. Com os caras aqui sob cerco, senão eles não vão sair da cidade. Invadir a cidade não seria difícil, hein? Porque... É melhor forçar eles virem me atacar, né? É melhor forçar... Uma batalha no campo de batalha. Cadê meu... Cadê meu general aqui? Vamos lá. É melhor a gente vir pra cá, doido. Vamos vir direto pra cá. Vamos se encontrar com o Menelaus. A gente vai ter dois exércitos... Preparados pra... Conseguir defender aquele território melhor. Ih, os caras vão morrer aqui, mano. Pera aí. O mar vai acabar matando a gente aqui. Ahn... O verdadeiro poder dos elementos naturais está em alto mar, bofeteando a frota e levando a morte para os marinheiros. Não! Faz isso não! Tá, vamos atacar aqui. Acho que já tá na hora de invadir essa cidade aqui, né? Essa batalha vai dar certo. A outra não deu. Aê, tamo aqui, mano. Arrumei geral. Aquele... O básico, né? Vamos lá. Vamos arrombar esse portão com tudo que a gente tem. E vamos mover o nosso exército devagar aqui. Menelaus of Sparta. Vamos lá. Vamos embora. Aqui do lado, tem arqueiros e... Ah, olha só. Tão descendo. Tá bom. Tá bom, vocês vão descer. Então eu vou invadir, é meu. Vai lá. Vai todo mundo na muralha lá. Axes! Nossa, o que que é isso? Morreu três aqui. Morreu... Por que que morreu tanta gente aqui? Nossa! As torres dos caras são bem fortes. Olha os arqueiros aqui, mano. Parado aqui na... Burrão? Ah, vamos vir pra cá. Eu tô com medo de morrer pros lanceiros aqui. Por isso que eu tô indo com cautela. Com esses escaramuçadores aqui. Eu não quero ter que subir aqui e morrer. O fã tem acertado suas unidades escutadas. O fã tem acertado suas unidades escutadas. Cala a boca. Acho que subir na muralha não é uma boa, mano. Acho que eu vou... Botar esse lanceiro com escudo aqui. Vou botar esse lanceiro com escudo ali. Lanceiro com escudo é bom porque eles são fortes. Os demais não vale a pena não. Vamos subir aqui. Caraca, tá morrendo todo mundo aqui. Eu não deveria fazer isso, mas vou fazer. Beleza, no que a gente subir aqui, a gente mete lança na cabeça dos caras. Beleza, estamos atacando os portões. Aqui a gente subiu já, né? Com os machadeiros. Deu certo. Cercos são sempre uma aventura, né, galera? Vamos vir aqui com esses caras aqui pra não morrer todo mundo. Eu adoro batalha de cerco. Pum! Quebra a guarita, maluco. Preparado e pronto. Pronto, entra aqui. Acabou. Ataque o general, Menelaus. Ataque o general, inimigo. Foi pego no combate aqui, mano. Mete porrada aqui. Eu quero pegar essa habilidade aqui de jogar lança nos inimigos. Deve ser muito útil. Provável que ela sirva pra caçar o cara quando o cara estiver fugindo, né? Beleza, já encheu. Vamos atacar os caras aqui. Eu não posso. Mastas de guerra. Honestas lutas. Flexa o sangue. Eu vou entrar com os cavalos aqui, doido. Vambora. Os caras estão metendo lança aqui em todo mundo aqui embaixo. Valeu a pena. Valeu muito a pena em vir... Vim pra essa região aqui. Vamos lá. Machadeiro. Vamos gastar um pouquinho aqui com... Com dano em agressão. Ó, o cara aqui, mano. O cara dando a volta aqui, fugindo de mim. O cara tá dando a volta, tá fugindo de mim. Vai tomar. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. No que ele fugir, eu vou tacar a lança na raba dele. Derruba ele, Minelauz. Pronto. Vamos tacar a lança nele. Ó, 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 ó. Morreu. Não morreu, velho. Ah, quase. Quase que a gente matou o cara, mano. Quase que o Minelauz conseguiu... Conseguiu dar hit kill no maluco com aquela lança. A gente esqueceu de descer aqui, mano. Esqueci de descer aqui com os caras. Então vim pra cá. Aqui em cima é nosso já, né? Vamos descer. As muralhas são nossas. Por que que minha ira decaiu? Eu perdi bastante ira aqui. Ah, tá voltando. Tá enchendo de novo. Como ele disse. Apoio de ordem. Não, merce. Medelaios. Vamos lá. O inimigo está tentando capturar os portões. Não, vai capturar os portões não. Meu portão, otário. Vamos caçar os caras que estão morrendo com a cavalaria. E aí, é isso. Eu vou encher minha ira nesses inimigos aqui. E vou tacar a minha lança nas costas do maluco quando ele estiver fugindo. Cara, a colisão desse jogo atrapalha muito o general de andar. Ah, acabou. GG. Aê, pronto. GG, man. Tô com bastante comida. Bastante bronze. Já dá pra fazer um exército bom, não dá? Vamos ocupar aqui, porque eu não quero instabilidade na província, não. Aê, conseguimos. Nossa. Arqueiros. Caramba. Já dá pra fazer um exército muito bom aqui. Olha só. Dá pra trocar os nossos machadeiros fracos por machadeiros de elite. Vamos mandar embora. Acho que eu não vou fazer vários machadeiros de elite, não. Vou fazer um só, na verdade, né? Pegar aqui um só. O que que é melhor? Espadachim? Médio. Espadachim com escudo. Olha. Pensando bem armadura, armadura, moral, velocidade, ataque, defesa, dano. Rapaz, espadachim é melhor. O espadachim lacônico é melhor que o machadeiro. Eu não sabia. Eu acho que eu vou mandar embora esses caras aqui. Recrutar três espadachins. Pronto. Opa, pera aí. Não. Esse machadeiro eu não queria, não. Eu queria só o machadeiro... Pera aí. Machadeiro lacônico. Espadachim lacônico. Pera aí. Agora sim. Nossa, tava meio zoada aqui a imagem. Tá, agora tá certo. Agora fundeiros e arqueiros. Olha só. Eu vou mandar três fundeiros embora. Tchau. E recrutar três arqueiros. Muito melhores. Vai levar a dois turnos, mas a gente se vira. Enquanto isso, o inimigo tá aqui. Com o exército meia boca. E não vai dar conta do nosso. Porque a gente é foda. Aqui em Paros, eu acho que eu consigo tomar... Ih, acho que eu não consigo tomar Paros, não. A gente vai apanhar. Tá, tudo bem. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente perdeu aqui a cidade, mas capturou a capital. A capital tem as unidades. E tem um templo de Afrodite aqui pra melhorar a nossa ordem pública. A gente vê que tem um templo de Ares aqui, né? Vamos lá. Rapaz. Deus da guerra. Ares. Eu tinha lutado? Tá, vamos passar o turno. Essa última batalha aqui vai ser a saideira do vídeo, galera. Vamos lá. Vamos passar o turninho. Melhoria de povoado. Nossa, dá pra melhorar tantos povoados. Vamos melhorar... Aqui, pra gente ter mais bronze... Não, mina de ouro, não. Olha, a ouro é importante, mas eu queria bronze. Miconos. Madeira. Ah, madeira é importante, né? Madeira é mais importante. Vamos dar upgrade aqui. Revolta iminente ali. Caguei. Vamos passar. Pera aí. Como assim? Puts, apareceu um terceiro exército aqui, cara. Ah, não. Não vai rolar. Tchau. Agora ele me atacou sozinho no campo de batalha. O... O Ileu. Eu aceito seu... Eu aceito seu desafio, Ileu. Vamos lá. Vamos salvar antes pra não dar merda. A gente vai ganhar essa porra. Vambora. Este será o dia... Em que o nosso exército dos Canelas Finas... E dos Mendigos Bonitões... Derrotaram o Rei Ileu... E seus reforços boiolas. Vambora. O inimigo está recebendo reforçamentos. Tivemos cobertos. Vambora. Vamos vir aqui. Vão ter que passar pela lama. Se quiserem lutar com a gente... Vocês vão ter que passar pela lama. Otários. Swords. Vamos botar todo mundo aqui. Eita, que travadinha bonitinha. Esse jogo dá umas travadinhas, mas... Nada que atrapalhe... A experiência. Eu vou mirar com os meus... Skirmishers. Nos caras que tem clava. Eles vão dar problema pra gente. Masters of War. Olha eles na lama. Olha eles na lama. Lento que só... Esses caras aqui vão tudo morrer. Tá, ninguém corre atrás de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Está under ataque. Mira aqui. Esses caras aqui vão tudo ser derrubados. Rápido. Nossa, olha quanta lança, galera. Olha isso. Os caras não estão aguentando. Eles não vão aguentar. Ajuda aqui, espadachins. Eles não estão aguentando esses caras. Eles vão morrer tudo. Beleza, foi. Derrubamos quem tinha que derrubar aqui. Aqui já era. Vamos junto pra cá. Ah lá, fugiram. Não aguentou. Os caras não aguentaram, velho. Esses caras não aguentaram a briga. Vamos vir pra cá. On the move. On the move. Axis. Você fica aqui por causa deles voltarem. Eu acho que não vão voltar. Vamos causar medo. I burn like Apollo. Pronto. Causa medo nos caras. Toma, escudada na boca. Ah, esses aqui não vão voltar, não. Eu acho que não. Caramba, os reforços do maluco, mano. Tá bom, tá sem munição. Tá bom. Ali, ali não volta. Nossa, minha voz tá falhando. Tá, vamos vir aqui. Aqui tão vindo os malucos com a espada aqui. Os espadachinhos leve. Vamos segurar aqui. Ah, tão voltando aqui. Eu sabia que eles iam voltar. Em Total War Troy tem muito... Tem muito esse negócio do cara voltar, mano. Mas ela vai morrer tudo já, ó. Pronto. Já não vai durar muito tempo, não. Acabou. O cara luta até morrer, mas é muito louco, cara. Aquele rei vai me matar, Willian, se eu for pra cima dele. Mano, os caras agora fugiram geral. Eu tenho que fazer... Cara, esse maluco tá morrendo aqui. Vamos lá. Ele tá morrendo, meu general, porque o cara tá dando flechada nele, mano. Os guerreiros estão perdendo o seu coração. Caralho! Espeiras! Acontece! O general inimigo entupiu a gente de flecha, o maluco ali. Que porra é essa, mano? Há uns espadachinhos inimigos aqui dando a volta. Vamos tacar lança no botico deles. Lança no furico dos maluco, pra não sobrar nada. Beleza, meu general tá voltando aqui. Mas eu tenho medo de tomar mais flecha. Ah, o cara tá com munição ainda? Ele ainda tem munição, desgraçado. Vamos pra cá. Olha os espadachinhos inimigos aqui. Vamos botar os skirmishers pra lutar também. Tá acabando a munição, mas vai lutar também. Ataca aqui. Já, já a gente cerca esses malucos aqui. Vamos vir pra perto aqui pra causar medo. Esse general ilhou vai acabar comigo, mano. Se eu ficar parado aqui. Anda, filha da puta! O cara tá preso aqui, mano. Tá causando colisão. A colisão nesse jogo é bem ruim. Pronto, causei medo em área aqui. Mas não vai dar certo, né? O medo funciona, mas... Vão vir pra cá. Ah, mano. Beleza, o general, ele debandou. Tá bom. Vamos lá. O general debandou porque ele tankou muito dano no começo e tomou flechada na cara, né? E o maluco lá tá bufadão lá, o tiros. Olha lá o cara. O tiros tá dando muito tiro. Filho da mãe, cara. Acho que dá pra meter uns... Uns tiros nas costas dos caras. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse velho ilhou... Eu não sei se ele vai morrer ou... Ou vai perder muita vida, mas... Fazer ele fugir... É o básico que a gente tem que fazer aqui. Enquanto isso, a gente vai pegando os inimigos aqui. Beleza, ele tá fugindo. Maravilha. Ih, esse cara vai morrer aqui, galera. Vamos atacar esse velho. Aê, ele tá fugindo, velho. Beleza. Deixa ele fugir, esse velho. Deixa ele fugir. Vai embora, velho. Vamos mandar os caras tudo pra cima aqui. Esse aqui eu não sei se vai... Ele tá se recuperando, mano. Ele tá se recuperando aos poucos. Ele vai voltar. Vai voltar aos poucos, desgraçada. É bom a gente tirar a vida dele no processo. Beleza, tá dando certo. Vamos dar uns espadachinhos pra cima. Vamos pra cima dos inimigos. Lança jovens. Esses lança jovens tão que tão, né? Esse cara não foge. Pedrada em todo mundo aqui. A pedrada vai acabar com eles porque eles não tem armadura nenhuma, né? Eeeeh, o general inimigo ativou o buff. Virou super saiadinho, desgraçada. Vão pra cima do general inimigo aqui. Nossa senhora, o cara tá muito forte. Resistência a dano. Cerquem ele, garoto. Cerquem ele, rapazes. Acabem com ele, rapazes. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá. Já, já acabou. Já, já vai acabar o buff dele. Quando o buff dele acabar, ele morre. Ou ele bota todo mundo pra correr, né? Mata aqui. Pedrada nas costas do maluco ali. Voltou o velho também, cara. O velho vai fugir, né? É possível, né, velho? Ah lá, tá fugindo os dois agora. É o cercadinho. É o cercadinho da morte. Vai acabar daqui a pouco. Boa, o velho vai... O velho tá transtornado. Nossa. Conseguimos, galera. Caraca. Pelo menos um general, né? Pelo menos um general tem que cair. Será que a gente consegue? Não consegue não, né? Ah lá. Vamos ir atrás do velho aqui. Será? Será que um general morre? Acho que não morre, não. Vitória, Cadmena. Ok. Agora eu tô em dúvida. Eu vou derramar o sangue deles. Pela ousadia. Eurípilo. O que você quer, maluco? Você quer pedra e bronze? E vai me dar madeira? Permuta única? Tá bom. Ahn... O outro cara aqui também. Pedra e bronze? E madeira? E madeira? Tá bom. Conseguimos. Passamos um decreto. Uai. Anax do... O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Agora a gente pegou mais missão de anexar Andros. Rebelião. Tem uma rebelião fodida ali, né? Saques. Maluco. Tá. É aquilo. Nossos planos de invadir essa cidade já era. Volta pra cá. E a gente vai ter que parar a rebelião aqui no próximo turno. Eles não conseguem invadir Tisbeb, que a guarnição é grande. Bom, galera. É o seguinte. É... Eu vou encerrar por aqui. E no próximo episódio a gente volta. É... Continuando essa... Essas loucas aventuras. Deixa eu só mover esse cara aqui pra cá. Que o mar vai comer nossa bunda. Nossa senhora. Eu vou perder tanta vida no mar agora. Ahn... Tô vivo. Caramba. Que sorte. O Menelau vai ficar aqui recrutando esses aliados aqui. Vamos botar um nível nele. Mistério, mano. O que será que vai rolar no próximo episódio? Tô sendo obrigado a entrar em guerra, galera. Esses caras. Eu não sou mal, não. Eu faço porque... Eu bato porque eu me importo. Ahn... Mais dano pra infantaria de duas mãos. Vamos aumentar o dano de todo mundo que tem escudo no nosso exército. Inclusive o próprio Menelaus tem escudo, né? Bom... Próximo vídeo a gente volta com mais Total War Troy. Aonde nós vamos... Destruir a bundinha do nosso inimigo. Aqui embaixo. Aqui em Ios. Cadê o exército dele? Nossa, pera aí. Você tá indo pra onde, meu nobre? Pra onde você tá indo, cara? Filho de uma égua, cara. Pra onde é que ele vai? Bom, a gente só vai saber isso no próximo episódio. Provavelmente ele vai vir pra cá, pra baixo. Eu vou ter que criar um novo exército pra me defender desse desgraçado. Fui.